a respiração de que vamos inventar respiração e do joia e aí mano que não sei fazer isso é coisa que você lá que eu não gosto de fazer isso mano bora lá ó sol e lua coco shibu yurichi bazar a bazar e martin olha os monstros monstros e aí tá porra sede sede zinho o visual por muita gente o coco shibu e o pai do do tangiro e para mano eu sei que não é o pai dele cara pelo amor de deus xinga não mas parece para caralho né mano Irmãos com complexo de cair em Abel e depois continuem treinando mas quando eu te vi eu descobri que a marca também apareceu a marca da maldição copiando o Sasuke Caralho pai e Yang Caralho da guitarra Mano esse agudo do bazar é um caraca até o escuro vem muito esse é meu guia pai você é louco ó e brabo e 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 que mata ele é o e 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 caralho né velho isso é louco mano pô dois monstros aí né velho marquinha marquinha é um moleque que não sabe brincar né marquinha não sabe brincar o cara é monstro né monstro pra caralho e e bazar é outro monstro aí edit visual incrível né mano entregou os sentimentos da letra né mano é muito bom de ver isso tipo o sentimento da letra e também no visual mano do caralho velho o sonsão do caralho e para o que que esse irmão do coco chiba aí né o oi 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 te parece muito com o tangiro né velho se é louco tipo eu tô ligado que não é nada né só uma só descendente mas caralho parece para caralho um tangiro com ele velho você é louco parece muito pai é tipo se fosse o pai dele tá ligado você é louco parece demais velho o sol e lua o kushiko yorichi bar dois monstros tanto no no anime quanto os que estão fazendo aqui você é louco monstro monstro nem uso o ei mas eu sou um monstro você está aí eu você está aí eu